O I² mexe o grau de heterogeneidade dos trabalhos. O que é isso? Quando eu faço uma revisão sistemática, eu estou misturando vários tipos de estudos. Pode ser que em um determinado estudo eles usaram para erradicação do H. pylori a associação de amoxilina com clabitromicina, enquanto que em um outro estudo usaram só amoxilina. Isso é comparável? É. Vamos supor que existisse um outro tipo de tratamento meio maluco para erradicação do H. pylori. Será que isso seria tão comparável como simplesmente ter ou não ter mais ou menos um antibiótico? Então, isso eu vejo através do I². O quanto os trabalhos são comparáveis? De uma maneira bem didática, as melhores metanálises têm quadrados menores do que 25%. Então, esse aqui foi altamente comparável. Foi 0% de heterogeneidade. Quando eu tenho uma grande heterogeneidade, eu estou falando aí acima de 50%, principalmente acima de 75%. Aí, realmente, eu estou comparando camarão com tijolo. É um negócio que, por vezes, inviabiliza a gente confiar.